Trava, 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 travou Então de trava Então de trava Quer me brinca Tô louco, tô me embraçando Faz o passe em vez dançando Faz o passe em vez dançando Faz o passe em vez dançando Que eu só quero um dia balançando Faz o passe em vez dançando Faz o passe em vez dançando Faz o passe em vez dançando Que eu só quero um dia balançando Ela tá louquinha, tá louquinha Ela tá louquinha, tá louquinha A farola só fumando uma cor Dropando a balinha, dá uma chetadinha Então fica de qua Filha da puta, então fica de qua Ela vai picar, então fica de qua Filha da puta, então fica de qua Filha da puta, então fica de qua Filha da puta, então fica de qua Trava minha piqueira Dentro da tua xereca Pula por cima Pula por cima, perereca Enquanto eu vou por baixo Na sequência que te maceta Enquanto eu vou por baixo Na sequência que te maceta Enquanto eu vou por baixo Eu piro só te maceta Enquanto eu vou por baixo Que eu só quero um dia balançando Faz o passo em vez dançando Faz o passo em vez dançando Faz o passo em vez dançando Que eu só quero um dia balançando Ela tá louquinha, tá louquinha Ela tá louquinha, tá louquinha Pra farolança fumando uma correda Pra na balinha dar uma chetadinha Trava minha piqueireta dentro da tua xereca Trava minha piqueireta dentro da tua xereca Pra lá por cima, pra lá por cima a perereca Enquanto eu vou por baixo, eu piro só de uma seta Fiquei